Imagina, me sinto homenageado. Não, eu queria dizer o seguinte, a minha primeira pergunta, quer dizer, lançamento do CD, o Maricotinha, inspirado na música do Dorival Caymmi, o seu espetáculo que no Rio de Janeiro foi um sucesso extraordinário, o sucesso vai ser maior em São Paulo, e aí você tem que se abrir para a reportagem, não é? Cansa, enche. E como é que é? Não, é verdade. Eu sei, faz parte, mas não te enche no fundo, no fundo? Não, tem limite. Perguntas repetitivas, tem que... Não, mas é assim, não me cansa, não. Olha, do meu trabalho, do meu ofício, nada me cansa. Agora, o que sai, o que sai muito da minha mão, aí eu não dou muita importância. Tipo, tipo, tipo. Então, assim, a coisa comercial, a coisa mais jornalística pós, eu não me interesso, não sou essa pessoa ocupada, entendeu? Quantas vezes eu saí na mídia essa semana? Não, eu não tô fora. Você nem clipe recebe? Nada, eu fico isoladinha, gosto de cantar e gosto de falar sobre o meu canto. E também não dá bola para crítica? Não, não dá bola, eu respeito a opinião de todo mundo, a positiva e a negativa. O que eu faço, desde muito nova, eu estabeleci uma coisa para mim. Enquanto eu trabalho, eu não leio jornal. Por exemplo, você vai ficar duas semanas em cartaz aqui em São Paulo, no Direct Libre? Depois que saírem as críticas, os comentários de mais coisas, eu leio, mas eu posso pegar o jornal e ler a coisa política, eu posso pegar o jornal e ler esportes. Você não fica ansiosa para... Não fico e prefiro subir no palco sem muitas informações. Bom, mas você é um mito. Sobre a minha pessoa. Mas, ô Maria Bethânia, você é um mito inquestionável, não é? Eu estou falando isso do fundo do meu coração, não é para puxar o seu saco, não é pelas entrevistas que você já me deu, pelas audiências que você já conferiu, pelo que eu faço na televisão, você é um mito inquestionável. E você ainda tem medo, você ainda acha que alguém possa falar alguma coisa sobre os teus trabalhos? Eu acho e acho que deve falar. Sim, mas não negativamente, porque até um deslize seu deve ser perdoado. Não, eu não acho, não quero assim não, parece que é uma coisa, não, eu quero, errou tem que puxar minha orelha mesmo. O Pelé tinha que marcar gol em toda vez que pegava a bola na área. Não, 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 eu não quero ficar prisioneira disso, absolutamente, não quero ser refém do que as pessoas acham que seria o melhor eu fazendo. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Agora, você pode perfeitamente não gostar do que eu estou achando que é lindo e perfeito, acabou. Ninguém tem unanimidade, não é isso. O que eu não admito é falta de respeito, só. Eu li no jornal alguém escrevendo que as gravadoras estão muito atrás de músicas que vendem muito e que a sua música tem um público grande, mas um público delimitado. Você ouviu isso? Chegou a ver isso? Esse tipo de coisa, eu não leio, eu não fico atrás desse tipo de notícias. Segundo o caderno, que normalmente é coisa de arte, eu pego para ter uma informação se vai ter uma exposição boa, se vai ter, quem sabe, Jesse Norman vem cantar no Brasil, entendeu? Um sebo de gibi. Chico vai escrever um novo livro, Caetano vai fazer um show sobre... Entendeu? Esse tipo de coisa que me interessa. Quando fica no... Não... Um sebo de gibi, eu falei. Eu também. Eu adoro gibi. É porque ela adora gibi. Adoro, adoro. Mudou de personagem. Agora tem o personagem predileto nas histórias em quadrinhos mesmo, Betânia? Eu adoro todas aquelas bobagens ali, eu adoro o urtigão. Eu coleciono a luzinha e bolinha que terminou, não é? Eu tenho a coleção completa. Não vendo, não vendo, não empresto e não dou. É meio Mônica, eu gosto de tudo. Tem um predileto, um predileto. É o urtigão o personagem do Walt Disney. Adoro aquele fazendeiro brabo. Achei ele maravilhoso. Ele luta com o vizinho para poder animar a vida. Inventam guerra, eu acho isso mesmo. Ótimo, né? Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A rua vai banhar esse lugar Hoje, hoje é sexta-feira e uma boa sugestão que eu posso dar, pelo menos para quem esteja em São Paulo, é assistir ao show da Maria Bethânia no DirecTV Music Hall, que tem o nome de Maria Cotinha, não é? O show fez um sucesso extraordinário no Rio de Janeiro, está fazendo sucesso aqui em São Paulo e leve um lenço, porque é para você chorar de emoção, é sensacional. Eu quero que vocês vejam a segunda parte do meu encontro com a Bethânia. Onde queres revolver, sou coqueira Onde queres dinheiro, sou coqueira Onde queres dizer, sou desejo E onde sou só desejo, queres não Onde não queres nada, nada, só Onde vovós, penhão, testou o chão Onde pisa no chão, minha alma salta E quem é libertar, se não lhe dá Você vê as mulheres tão bem Eu estou falando da Rosiana Sarney, na pesquisa, não é? Senhora governadora De repente teremos uma mulher, presidente da república Aliás, outro dia eu conversava com a Ruth Escobar Eu pensei que só o Brasil não tivesse tido uma mulher na presidência No mundo inteiro, nunca houve uma mulher que tivesse ocupado, que tenha ocupado a presidência Primeira ministra, sim, mas a presidência não Presidência, não Interessante isso é uma nordestina Fico muito orgulhosa, se por um acaso isso acontecer Rosiana ou outra, não sei Você está engajada politicamente? Porque o ano que vem vai ser um ano de... Vai ser politicamente muito forte Eu não gosto de me meter nessa coisa, não Fico muito ansiosa, porque a coisa da política De uma palavra hoje é sim, amanhã talvez, ou será, ou não Isso me tira o chão Eu fico muito perdida, então não me meto Não gosto, não Mas, assim, interessante, assim Eu tenho queridos amigos candidatos à presidência A Rosiana é uma pessoa que eu quero muito bem, que tem uma admiração O Ciro, eu adoro, eu acho O Ciro Gomes Um homem muito elegante, um homem de bom gosto, gosto muito E recentemente eu soube de uma entrevista muito inteligente do Lula, onde ele disse Não sei em quem Maria Bethânia vota e nem quero saber Acho bom não querer saber mesmo Você não fala, você não revela o seu voto Não, porque não interessa pra ele como pessoa Saber se gosta, não, da artista E sabendo que a pessoa, a artista vota em quem Isso é bacana O que você vai votar, afinal? Eu? O meu voto é secretíssimo Igual o chapéu do... O chapéu de quem? Do Zé Pedro O chapéu do Zé Pedro? Tão sutil e tão secreto quanto o chapéu dele Eu ouvi você falando aqui que você considera a música negra americana como a mais importante A número um do mundo e depois a música brasileira Eu acho que são as duas ali, entendeu? A qualidade musical, a novidade musical A quantidade de cantores, cantoras, músicos, instrumentistas na música negra americana É insuperável E nós, assim, estamos coladinhos ali Não fica pra não ter ninguém, não A gente tá no... Em terceiro, quer dizer, quem viria em terceiro tá em décimo, entende? Ah, entendi Agora, esse teu show aqui diz que é o máximo, não é? Você considera esse teu espetáculo, esse teu show que fez... No Rio de Janeiro lotou toda a temporada, não tinha estado de sardinha, não é? Dentro do... Onde foi? No Canegão? No Canegão No Canegão Estado de sardinha, quero estar aqui em São Paulo Você considera o melhor show de todos os que você já fez? É um dos melhores É um dos melhores Ele está junto com Rosa dos Ventos, com Opinião, com Mel Com a noite especial que a Maria Luísa Jucá conseguiu realizar para mim Junto aos compositores do meu disco E a direção do... Fausto e Arape Fausto e Arape Fausto e Arape, direção dele Quantas músicas você canta no show, Betânia? Ah, menino, são inúmeras Inúmeras Eu nem sei o número certo, nem me conta Mas não tem uma dália assim no palco aqui? Não tem dália nada Nada? Nada Tudo decorado Hã? 39 músicas Não mais Não, não, é ótimo O povo quer mais Não, 39... Eu tenho uma coisa feliz com esse show Que toda coisa, o que eu mais sentia Que eu mais ouvi do público Que eu presente no Canecão Foi no estreio, o espetáculo Então, era assim As pessoas saiam me dizendo assim Eu quero namorar Eu quero festejar Eu quero brincar Eu quero me divertir Joga pra cima É um espetáculo Molinho, molinho Molinho, de preferência Molinho, molinho Você vai passar as festas lá na Bahia Com a família Como é que é a Bahia? Dona Cano, tá tudo bem? Tá linda Tá linda Maravilhosa Sabe que eu entrevistaria a Dona Cano Lá no mês de terra, né? Eu não me lembro Você fez uma farra aquela noite Fiz uma farra da Dona Cano Lá Botei um isquinho a mais pra Dona Cano Ela falou tudo Imagina se minha mãe bebe, garoto Minha mãe nem olha Tá bebida É que eu botei na Coca-Cola Ela nem percebeu Ela tá com 95 anos Ela nem olha, meu bem Não, mas uma dosezinha Ela deve tomar um vinhozinho, né? Nada, nada Ela toma vinho de freira Ah Que é vinho feito de pétala Pétala e açúcar É? É, não bebe nada Nada E você? Eu bebo Bebo, adoro beber O que você bebe mais? Tudo que é bom na vida Bebo champanhe Bebo risco Bebo cerveja Não, não manda ver Não, não manda ver Gosto, gosto Tenho o prazer de estar com amigos Então, e as festas serão comemoradas na Bahia Em torno de Dona Cano Ah, sempre Matriarca, poderosa Olha, Maria Bethânia tá no seu Pode dar um presente pra você? Oba É um perfume Que perfume que você usa? Não vai ver Eu vou te dizer o perfume que eu uso Eu uso um perfume feito para mim É? Quem é que faz esse perfume? Ah, é um pequeno Tá usando agora? Tá usando? É Deixa eu ver Chama-se âmbar Hum Que bom É, quem gosta é a Tânia Carreira Ela fala que tem cheiro de capim cheiroso É isso, mas também Misturado com o incenso Bom, eu vou te dar esse de presente Que é um lançamento da Boucherron no Brasil O Initial A caixa bonitinha, você quer ver? Depois, de repente, você pode variar É bonito Tá bonita? Bonita Bem bonito Azul é bonito Hein? Azul é bonito Faisal Habud e Thelma Não é? Estão lançando o Boucherron O Initial de Boucherron Faça um bom proveito Olha, eu estarei aqui No seu espetáculo Espero que você venha Vou falar para todo mundo Aqui em São Paulo, Maria Bethânia No Music Hall Credicá 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 Sei lá Direct Isso aqui chama Palace Pra mim Isso aqui pra mim também chama Palace Muda de nome Direct Palace Não, mas como o Direct TV A coisa ficou ainda melhor Melhor, né? É difícil de decorar, não é? Tá linda, Betânia Obrigada, amor Selinho Ah, Marília Gabriela Agora, eu te contei essa história? Bota, faz um rapidinho aí Bota eu fazendo um selinho com a Marília Gabriela Sabe? Ela que me pediu esse selinho aí Assim, vem cá fazer um selinho comigo Porque eu preciso fazer um filme Isso pro Gianni O Gianni é o Gianni Porque ele fez um selinho um pouco arrochado demais com a Maria Bethânia Falou brincando Falou brincando Ele é tão bonitinho Ele é um amor Ele é muito delicado Tá com um pouco de símbolo de você, Betânia Marília Fala uma Marília Marília sabe Tudo bem Queridos Queridos Adoro os dois, hein? Meus queridos amigos Aliás, eu o conheci aqui no Palace Ela me apresentou Me disse Aqui é meu namorado Ele disse não, seu marido Ele falou? Foi E a Marília contou que de vez em quando Ele pensa que é o filho dela E ela fica ótima Ela se sente bem Aí ele diz assim Aí ela diz que ela olha pra pessoa Meu filho? Aí ele diz assim Ele é muito suave, gente Mas não o é Ela fala, não o é E Marília é o máximo Eu já vou dar entrevista pra ela Já, já Tchau Tchau Maria Bethânia DirecTV Biosk Hall Onde queres Onde que é ideia Onde que é Obrigado.